o cura você fala para quem para a Bárbara a Bárbara é tipo eu tô esperando os outros descerem sabe o curandeiro quando você vai tentar pegar uma máscara ou Bárbara o curandeiro é calma calma as máscaras elas têm um ritual que você precisa passar para poder trazer bom amor na cura eu imagino que vocês eu vou fornecer essas máscaras para vocês mas eu pediria um favor se vocês não se importarem é justamente isso que eu vim falar com o senhor certo o favor é o seguinte eu preciso em especial um favor mais difícil eu pedi para o nosso amigo pixel ele vai cumprir para mim e levar uma dose do antídoto para uma cidade de um zinco onde tem uma biblioteca um mago muito poderoso mas para vocês um favor é mais simples eu falo assim eu dou uma risada passando sempre é um mago muito muito poderoso este mago ele é o pixel tem uma história com ele por isso ele se se ofereceu para cumprir ele esse favor que não é simples é um favor é um local muito longínquo mas isso no tempo dele mas vocês eu vou deixar com vocês é uma uma umas duas ou três doses do antídoto se vocês encontraram um aldeão que estiver é atribulado com essa doença e ele aí quando ele fala isso ele termina de falar e depois ele vai pontuar uma coisa algum onde é o que seja com essa doença a febre das cinzas vocês ofereçam um antídoto para eles e ele aponta para vocês eu vejo que vocês estão com um penúcia em branca que vocês estão também estamos vocês estão com a febre das cinzas a febre das cinzas é uma maldição não a febre das cinzas é uma doença biológica mesmo não é maldição ela não nós de onde viemos senhor não tínhamos essa doença ele a tal dia eu falo a tal de inza e os amaldiçoou com essa doença certo vamos fazer o seguinte eu vejo que vocês estão muito cansados eu vou preparar uma dose de antídoto para vocês e ofereço para vocês assim é assim que elas estiverem prontas não se preocupem com isso agora se de fato for a mesma doença vocês estarão curados eu vejo que vocês estão preocupados com as máscaras vocês vão querer usar as máscaras sim não só isso eu falo aí eu tiro de novo e levanta assim eu preciso de curativos você conseguiria pra mim poder ser útil a você você consegue me ajudar infelizmente eu não tenho curativos aqui comigo mas o o boticário uma residência que fica aqui à frente ele certamente ele terá porções de cura eu estou sem os ingredientes eu não sou muito perito nesse tipo de de artifício mas o senhor é um curandeiro não então eu fui uma história longa eu fui preso aqui apesar de eu saber lidar com com as plantas ter um conhecimento com as plantas eu fui preso aqui amaldiçoado por ficar nessa casa até é oferecer uma cura para umas pessoas específicas a pedido da própria insa eu não tenho todo esse conhecimento boticário igual o nosso amigo que mora ali na frente mascaras você diz então vocês vocês vão levar esses antídoto com vocês ofereceram os aldeões perfeito então eu vou eu vou eu vou dedicar uma dessas máscaras para vocês vocês estarão protegidos dos aldeões as pessoas não vão notar que vocês são tabaxes e só que essas máscaras elas vêm com bom agouro esse bom agouro vai oferecer para vocês uma perícia um conhecimento que vocês não têm e se vocês tentarem explorar muito este bom agouro é possivelmente vocês serão abraçados com alguma desvantagem é por só por questão eu também fui eu fui eu fui amaldiçoar amaldiçoado fui eu peguei essa doença da febre da cinza envelheci muito então respeitando a idade dos mais velhos o mais velho de vocês pode escolher primeiro com a máscara você quem é mais velho de vocês acho que o bimão segundo sou eu mas o o bimão tá dormindo né aquele que tá lá embaixo é quando ele acordar ele escolhe a dele quem é o próximo mais velho eu acho que sou eu é desse o ver aqui não no overlay eu tenho 40 anos hoje né tá você tem 40 beleza cara tu tô vendo errado aqui cara porque tá quanto tá 24 deixa eu botar aqui tua idade certinho 24 é minha vida é a minha vida não 24 29 a vida 29 é tá a tua idade tá 24 aqui vou botar certinho cara é 40 que você tem né agora agora 40 beleza vou atualizar então é qual o seu nome tabax eu me chamou baguera beleza é beleza não tudo bem qual máscara você quer eu olho eu fico olhando pra 6 e pra 10 assim sabe eu pego a número 6 e falo essa máscara me lembra lion e eu coloco ela tudo bem então você vai usar 6 tá pode escolher a mesma tá gente é só pra eu vou botar vai aparecer no overlay agora em cima da que é assim gente deixa eu deixar eu deixar é deixar uma coisa clara para os jogadores agora é não é obrigado usar a máscara não tá fica a critério de vocês é porque ela tem pode ter consequências negativas mas vocês vão estar supostamente protegidos e vão ter que cumprir esse favor aí pra ele tá a critério de vocês também mas se você fala assim eu não quero usar a máscara não tem problema tá não perfeito perfeito agora você que já escolheu a sua máscara eu vou é você gostaria que eu empregue em colocasse nessa máscara é qual o conhecimento qual perícia aí eu vou explicar agora para os jogadores também escolherem vocês têm um ponto de perícia vocês podem escolher qualquer perícia dessas que estão aí que custem um ponto ah mas eu quero comprar duas eu quero comprar uma perícia que custa dois ou eu quero comprar uma perícia que custa três ou eu quero comprar até três no máximo três perícias cada perícia que exceder um ponto vocês têm que pegar uma desvantagem qualquer uma pode rolar ou pegar fica a critério de vocês enquanto baguera tá escolhendo a dele a próxima de idade aí é quem a abel acho acho que sou eu é tabax você qual qual máscara você quer você quer alguma máscara sim qual você quer eu olho para o três e essa máscara me faz lembrar o deus anubis bem a mais próximo que eu vejo de deuses então você quer a máscara três perfeito e você também é o mesmo esquema pode escolher uma perícia duas ou três se passar de uma tem que escolher uma desvantagem para cada perícia extra por fim você ele aponta para a bárbara com massa você quer usar uma máscara sim e qual máscara você quer a 11 eu acho que está embaixo do negócio a desculpa deixa eu tirar aqui gente foi bom eu tirar aqui eu vou mover para o lado que o pessoal tá vendo botar aqui no cantinho tá em baixo beleza vou botar 11 aqui para você e você da mesma forma pode escolher também uma perícia se passar de uma teria que pegar uma desvantagem o que vocês querem fazer nessa combinação aí e eu tô entre o forjar ar ou lutar acho que eu vou pegar lutar no escuro e caça também e eu tinha falado e a reta fazendo uma pergunta que importante é além é porque a gente escolheu gente pessoal da live previamente essas perícias no whatsapp para mim ter uma lista tá de qual perícias vocês gostariam aquelas foi só para vocês terem essa lista agora que você está de posse da lista aí você escolhe uma você pode escolher uma aí eu quero duas aí você tem que escolher uma desvantagem aí eu quero três então tem que escolher outra desvantagem funciona assim eu quero todas morre não então só pode no máximo três eu não tô só quero todas morreu a gente enxerga no escuro normalmente falou para quem enxerga no escuro tem lutar no escuro é boa pergunta o o oi o oi 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 essa uma mecânica cruzada digamos assim uma regra vai sobrepor a outra lutar no escuro é ele prejudica o ataque menos quatro vocês enxergando no escuro hoje a gente já pode assumir e tem um menos dois pão lutar no escuro aí vai para zero normal E eu tenho que escolher uma perícia de um ponto só De um ponto? Ou se você quiser extrapolar para o nome de dois pontos ou três pontos Tem que comprar as desvantagens correspondentes Eu vou comprar disfarce Só de um ponto ou vai comprar mais alguma? Só de um Beleza, Baguera e Bela O conhecimento divino seria um geral Divindades gerais Gerais Se for uma coisa assim No geral eu não vou pedir rolagem Se for uma coisa muito diferente Ah, eu quero saber com quem aquele deus casou quando ele tinha 18 anos Cara, aí eu vou pedir uma rolagem Que às vezes vai precisar Uma coisa bem assim Diferente Mas no geral assim Só o fato de você ter a perícia Tu toca isso, hein? Só no roleplay Tá, ok Então eu quero Quero esse Conhecimento divino Tá, quer mais alguma? Eu tô pensando sobre História antiga Beleza, Baguera Já escolheu? Quanto você pensa? Cara, eu tô em Lutar no escuro E caça Beleza Você tá Querendo pegar essas duas É Beleza Aí você vai ter que escolher duas desvantagens Uhum Quais as desvantagens que você quer? Ahn Eu acho que As pessoas querem falar com você Porém elas têm medo As pessoas querem falar com você Não, essa é só uma As pessoas querem falar com você Isso eu vou usar na narrativa É uma desvantagem narrativa, tá gente? Não tem Algumas aí, por exemplo Menos um de carisma Essa é a mecânica Eu já vou juntar com os olhos As pessoas têm medo de você Tá, você Não são duas? Não são duas que eu tenho que escolher? Você tem que escolher duas Então, as pessoas têm medo de você Mas as pessoas Elas querem falar Mas elas têm medo Essa seria Tá bom As pessoas querem falar com você Mas elas têm medo de você É, seria a quatro e a cinco A quatro e a cinco As pessoas querem falar com você As pessoas têm medo de você Você vai juntar essas duas? Eu vou juntar essas duas Tá bom, beleza Então Você pegou as perícias Caça e Lutar no Escuro E essas quatro e cinco E as desvantagens A Bela já escolheu? É, eu vou pegar a história antiga também E desvantagem De não conseguir gritar Beleza Você não consegue gritar Fechou Quer pegar mais alguma ou fechou? Não, fechou Ah, desculpa, Nil Você perguntou alguma coisa no Skype? Passou uma hora Já dormia cinco horas do dia Então, fica a teu critério Se você quiser ter tido um sono leve Você já acorda agora Não é, porque se for completar o descanso Eu acordo Se não, descanso mais Tá O que acontece Cinco É um limite, assim De quarenta e oito horas mínimo, tá? Pode ser que você ainda tenha Não sei se tenha uma rolagem de consequência Mas, assim Pior do que isso Igual estão os outros Já entra em colapsando Já, bizarramente Porque cinco é assim Se você passou quarenta e oito horas Quantas horas você dormiu? Cinco É um negócio bem ameno Nenhuma hora, cara Aí o bicho pega Toma dano Assim Não, então vão mais horas Então Pode deixar Beleza Eu não tinha visto Eu quero Eu quero Tá seguro E também Quanto mais horas passar Eu curo mais, né? Beleza E agora, Bimo É A gente Acho que é um ponto por dia Por descanso Independente das horas, né? É Um pontinho de vida por descanso Pra recuperar Mas Como vocês já estão quase com quarenta e oito horas Sem dormir Já tá no limiar aí De vocês começarem a perder pontos Sacou? Não, então Eu vou fazer isso Eu já vou dormir Eu vou me já Detalhe Vocês estão com muita fome, tá? É porque minha cura é acelerada, né? A do Bimo é diferente A do Bimo é diferente É Eu como sou paladino Eu sou imunista das doenças Eu como pãozinho Enquanto eu tô Eu vou lá e como pãozinho Beleza Baguera Comi o pãozinho mofado Vocês estão com fome Vocês querem fazer alguma coisa? Eu divido Eu ofereço Vocês querem? Pão bem mofado Tem até um cogumelo saindo assim Não tem outra coisa, né? O Pix Se vocês quiserem Eu posso ir na taverna buscar Enquanto vocês descansam Por favor Eu trago Seria bom Tá, eu faço isso Vocês jogadores Querem fazer mais alguma coisa A respeito da máscara Que eu corto pro Bimo Pra gente encerrar Ah, se juntar o meu Forjarar Mas ali A Bela queria falar comigo Eu acredito Ah, é? Não, eu tô brincando Só Já foi os três pontos Cara O Baguera Ele vai Ele vai Encostar um canto ali E vai começar a dormir Tá, tem as camas lá embaixo Ou você vai dormir em cima mesmo? Lá embaixo Tá Bela, você quer falar com a Com a Bárbara agora? Eu vou É, eu ia chamar a Bárbara Pra um canto Assim, sem estar junto Fica à vontade Já tá todo mundo dormindo Né, do tipo Privacidade também Né, minha gente É Vou chamar ela e Olha Eu não sou Não costumo ser Quer dizer Faz pouco tempo Que eu estou andando Com vocês E aí eu já percebi Que o grupo É meio Estranho De não Andar junto E cada um Por si Porque eu Estranho demais É Eu não sei o que aconteceu Recentemente, sabe A gente até que fazia As coisas juntos Mas É Tá Eu acho que o tempo Que a gente passou a separar Não deve ter gerado Aí uma Uma autonomia Né O pessoal tá Tá com dificuldade De dar a liga de novo Mas é A gente vai tentando Né Nunca é bom dividir o grupo Mas eu não imaginava Que eles iam entrar no buraco Né A ideia é sair dali Onde a gente tava Né Já que a gente ficou preso Né Tipo uma ideia Inicial Mas Podemos tentar, né Eu acho que é importante Vamos precisar disso É Eu enfiei um pão Na pessoa que Rompou Na boca Assim Mas Então É Não Exatamente por isso Naquele momento É As pessoas não estavam perto Poderia ter acontecido Alguma coisa grave É Talvez Talvez Mesmo Perdido Completamente Ainda mais Que estamos Em um lugar Estranho É Tente não Fazer esse tipo de coisa Você se arrisca demais É É a minha função no grupo É a minha função no grupo Nossa A minha função no grupo Ai eu fico parada Assim Tipo assim Buraco O buraco que eles se meteram Na verdade Enquanto você está falando isso Minha função no grupo Eu te abraço no grupo Eu fico abraçada falando assim Eu fico com uma cara de assim Será que ela está doente? Tô Tô Na verdade Tô É verdade Mas assim Eu dou um tapinha assim no ombro Tipo Ah tá bom Obrigada Eu vou pensar nisso Você é importante pro grupo Você não precisa se arriscar tanto É Seria uma grande perda Então por favor Não Não faça essas Loucuras É Tudo bem Cara Eu vou enfiar um pedaço de pó Eu tenho só Treze panos de vitamina Quinto nível Eu quase não me arrisco Mas eu vou Vou pensar no que você disse Eu dou um tapinha assim Aí Eu vou dormir primeiro Mas Depois que o pixel Chega com a comida É claro Talvez ele traga alguma coisa Estragada E depois que eu dormir Eu preciso encontrar um vale conhecido Que eu vi ali fora Mas depois que eu dormir É Também preciso dormir Pra não me arriscar Eu dou um sorrisinho assim Ok então Eu também preciso dormir Só pra fechar a cena Fechar a cena de vocês Vocês vão dormir agora Ou eu vou esperar o pixel Eu vou esperar A comida Eu vou esperar É Ele sai pela Ele bota a máscara Sai pela porta E eu volto Corta a cena Quer falar alguma coisa Ele fala Traz o bacon Justo Traz o uísca Não Você já tá dormindo Tá dormindo Eu tô mandando Eu tô mandando Mentalmente Pra ele sonhando Com o uísca Ele pensa no bacon Eu pensei em trazer Pernil Castanhas Frutas E pão Tá ótimo De preferência Eu tô mandando o uísca 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 Tá bom Sem mofo Corta a cena E a gente vai Muda o círculo por favor E a gente vai Pro Bimon Bimon Eu vou te falar uma parada Cara Pro 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 O Neal O Neal vai escolher O Neal Você tá muito cansado Cara Muito cansado Eu ia pedir pra uma rolagem Mas eu vou deixar você escolher Cara Você quer Você percebe que você vai começar a sonhar Você quer sonhar Ou você quer só dormir Ai cara Quer sonhar né Você vai sonhar Sonhar é de graça Beleza cara Quando você começa Você sonha Que você está Numa floresta Uma floresta com pinheiros Uma vegetação muito alta Uma floresta que você desconhece Provavelmente não é na costa da espada A lua Ela te chama Mas você não a vê É uma lua escurecida Ela não aparece branca Igual Selune É uma lua diferente Você percebe que ela tá lá em cima Mas ela não Não Você não consegue vê-la E você escuta Som de uma De uma Pessoa Uma criatura Se aproximando Com uma respiração forte Por mais que você se Vou tomar essa Essa narrativa pra mim Que é um sonho Que você não tá muito controlando Tá bom? Certo Você tenta se movimentar Pra se esconder dessa criatura Mas você tem o pressentimento De que ela sempre Está te vendo E você vê Cara Uma criatura Um lobo Um anoide Gigante Gigante Muito Muito grande Deve ter uns 3 metros Ele anda no meio Dessas árvores E ele E ele faz o seguinte Ele se aproxima De você Ele se aproxima Vai se aproximando Percebe que você tá ali Vai se aproximando De você Quando ele tá Mais ou menos Uns 20 metros Ele nota a tua presença Você começa a escutar Sussurros Alguma coisa Falando com você Alguém conversando Com você Com sussurros Você percebe Uma espécie De um espectro negro Circundando Essa floresta Mas você não consegue Ver de onde vem Só sente a presença dele Quando essa criatura Esse lobo Ele vê que esse espectro Tá ali em volta De você Do Beemon O lobo para O espectro Ele estica a mão Assim ó E mostra pra você Uma espada Muito grande Cara Você olhando O brilho dela Enegrecido Assim ó Ela deve ter 1 metro e meio Pra 2 metros Parece uma montante Ele olha pra você Esse espectro negro Olha Ele fala É Cumpra as suas promessas Cumpra as suas promessas Ele te oferece Essa montante E o sonho acaba Nem eu sei Com as suas promessas Mas tudo bem Eu pego a montante Eu termino Você vai botar a mão Na montante E aí o sonho Acaba E com essa ceninha De sono Aí depois Você começa a roncar Faz barulho lá fora Atrapalha todo mundo Mas a gente Encerra a sessão De hoje Eu acho que Bagara está tão cansado Que ele Ele nem Se importa É Será que você Queria que eu Escolhesse as Correda Máscara Pra depois É uma escolha Do personagem Se você quiser Jogador escolher agora A gente pode escolher Na sessão que vem Quando você acordar Então Tudo bem Fica pra sessão que vem Que aí Você vai estar lá Na sala É assim O que acontece A escolha da máscara Ela é opcional Tá Mas coisas Estão acontecendo Vou dar um exemplo Começa a pegar fogo Na casa Sei lá É Eu sei Aí pode atrapalhar A escolha Você vai ter que escolher Correndo Ou não vai conseguir Botar a perícia Enfim Podem acontecer as coisas Como é o personagem Que vai escolher No início da próxima sessão Quando você acordar Você escolhe Se nada te impedir Tá bom Tá tranquilo Beleza pessoal Obrigado pela sessão Passou um pouquinho Do horário Chegaram aí Pegaram as máscaras O que eu vou fazer Daqui em diante As máscaras Elas não tem Muita importância mecânica Mas elas tem Muita importância narrativa Ela não é obrigatória Mas pro cenário De Revenloft Ser uma criatura Não humana Ou não elfo No caso de Cíticos Que é o local Que vocês estão É prejudicial Pra vocês Isso Meio que faz parte Do jogo Por exemplo Um anão Um halfling Vai ser mal quisto Nos lugares Vocês com a máscara Eu vou assumir Que vocês estão Bem quistos novamente Uma vez que vocês Queiram tirar a máscara A narrativa Ela vai ser influenciada Por isso Mas é opcional Tá Igual o pixel Se ele tirar lá fora Pode ser que ele seja preso Então É bom que concluiu Com essa parte Na próxima semana A gente Dá sequência Eu vou abrir um espaço Aqui agora Pra vocês Se despedirem No set Vou agradecer O pessoal do chat Pela presença Começando aí com Ana Obrigado Ana Eu não preparei-se Ah tá Quarta-feira É dia de Liga dos Aventureiros Também com Heavenloft Mas é quinta edição Não é a B&B E eu acho que é só esse Além do BBB É aqui Beleza Fábio Bom galera Agradecer A Renato Serloque O Anil A Ana Por mais uma sessão maravilhosa Cara É uma coisa né A gente Agora a bagueira tá Tá com sono pesado E Bom Agradecer o chat Por estar aqui com a gente Até esse horário Só senti falta Cadê o tabaco Do violão Sei lá o que Pra colocar a musiquinha É que agora É Rafa Loft É Agora é violino Aquele violino bem triste É A gente não chamou ele A gente não postou ele Como NPC Pra estar aí no mapa E ele não veio Entendi Bom Jabá Deixa eu ver Segunda-feira Agora Eu tenho A continuação Da campanha De D&D Em Eberron Com o Thiago Mestrano Cara Tá muito legal E quarta-feira No canal Na Taberna do Cavazinho Nós temos Chazer Kala Parte 2 Narrada pela Jaque Machado Uma grande escritora Se vocês não conhecem O trabalho dela Procurem o trabalho dela E Eu acho que Provavelmente Semana que vem No sábado Nós temos A primeira sessão De Bleach Narrada por Esse que Bonitinho aqui embaixo Que é o Onew E na semana que vem Na semana próxima Próxima Cthulito Mas aí Até lá Outros 500 Galera Desejo uma ótima semana Pra vocês Um ótimo final de semana E A gente se vê Bimo É Bimo O New Boa noite Pessoal Também quero agradecer Os jogadores Aqui presentam O narrador Gosto muito Dessa Campanha Eu tô começando Eu não tô criando Ela assim Diretamente Como o mestre Tem esse poder Maior Mas eu sinto Esse gosto Eu fico empolgado Com isso Eu acho Essa magia Massa De uma campanha Longa Eu fico Empolgado Com isso Cara Se você matasse Aquele NPC Ia dar uma reviravolta Do caralho Calma Que a gente ainda Vai falar Sobre isso aí Calma Eu tenho planos Pra isso Não tem não Não tem não Você tá dormindo É calmo Cara É Depois Não Cara Eu acho maneiro É isso mesmo São as reviravoltas A explosão Que vocês fizeram Foi uma delas E esse cara Depois vocês procuram Na internet Galera do chat Eu não vou dar Spoilers Aqui pros jogadores Mas é Ganelon Ou condenado Em inglês Vocês vão achar E o que esse cara Faz aí Em cíticos Aí se ele morresse Cara Não sei o que ia acontecer Mas toca o barro Vamos lá Então Quero agradecer vocês Pessoal Acompanhe A campanha Tá incrível Pra mim Assim Se você não Como a Bárbara Falou No meio Da live Se você não Acompanha A primeira temporada Acompanha a segunda E você vai ver Todos esses NPCs aí Todo o carinho Implantado E toda a lore Do jogo Que vem acontecendo As pontas soltas Que você logo Fica revisando Pra poder Amarrar Acho muito massa Isso E sobre a agenda Vamos começar Aqui amanhã Temos Cangas Trevoso Lá no Vinte e Contar Estão todos Convidados Ao Cangas Trevoso Que é um jogo No Autoral De Leandro Abraão Autor Autor Brasileiro Um RPG Qual shot Da Do semente Da semente Do terror Acredito Que vai Ocorrer Na Deixa eu ver Aqui Terça-feira Não tem Quarta-feira No Vinte e Contar Nós vamos ter Sessão de Aparição Episódio 2 Né Do Que a gente O Mestre Ferraz Tá narrando Pra gente Toda quarta-feira Lá É Watch Wolf Aparição Tá muito legal Na quinta-feira Taremos aqui De volta Com o PPB Tá baixo É isso Ô Neil Eu gosto Que assim Toda Agora todo mundo Combinou na quarta-feira Como que é Esse negócio aí Como assim Eu jogo na quarta A Ana joga na quarta Você joga na quarta E aí Tá A gente não joga na quarta Aí ó Tá meio tenso Mentira Vocês não jogam Mas vocês ficam Marcando lá One shot É Não sei o que E eu vou lá Escrevo Porra Tá meio complicado Porque em abril Tem Já tem Nas quarta-feira Eu vou jogar Jojo O bizarro advento No legado Agora tá fazendo A adaptação Aí vai A gente A gente tem que começar A programar os horários Assim Tipo assim Até as sete Tal pessoa É melhor Que aí dá pra acompanhar Que eu acabam acompanhando Vocês Pra ouvir Eu entro Também Sempre Eu geralmente Entro com todo mundo Mas eu escutar Eu realmente não escuto Também É difícil É difícil Só que eu estou No momento Mas eu assisto Mas eu assisto depois Cara Não Eu sei que sim Mas pô A gente ia começar A ver esses negócios Aí Pô É mesmo É chave isso Mas tem pra todo mundo Tem pra Eu sei E tendo pra todo mundo A gente Eu moro aqui Como disse o Neil Que sentiu falta Eu sim Agenda mágica Agenda mágica em pessoa A gente joga sábado Às nove da manhã Lá no Quiral Nosso deserto de Zahara A campanha que a gente está jogando Aí Mensal É E Por enquanto A gente volta na quinta Aqui de novo Com o BBB Tabaxi Vamos aí acertar Uns pontos E A gente Divulga qualquer novidade O Requiem não vai ter O Requiem não vai ter Por causa do Chris Né Então A gente vai ver contigo É Se você esperar ou não 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 Espera Vamos deixar E ver o que vai rolar E Domingo a gente joga Mas Offline É surpresa Pra vocês Então Fiquem de olho Oi Surpresa Gente Obrigado aí pelo jogo Fechando aqui É Uma boa Oi Ah Pro Inspira RPG Vamos fazer um Ride aqui Galera Pessoal do chat Obrigado aí pela presença A gente vai fazer um ride Lá pro Inspira É Só rodar a vinheta Aqui E é isso Gente Obrigado Bom final de quinta-feira Pra vocês Até a próxima Até Até Por sinal no Inspira Tá tendo umas coisas de RPG Ou de anime Lá Uns chats Lá É de anime É muito legal Tá acompanhando aqui Respondendo de vez em quando Ah maneiro Maneiro Então Vamos seguir pra lá Pra gente acompanhar O que tá rolando Valeu gente Até a próxima Um abraço Valeu É Tchau Amém. Amém.